O Nato quer acumular pontos para garantir a sua manutenção. Está apenas 4 pontos acima da linha de água. Do outro lado está hoje um Rio Ave. Rio Ave motivado com 33 pontos acumulados em 19 jornadas. Que também marca o primeiro jogo dos Alvinegros sem o médio Paulinho. Ele que já está oficialmente no Futebol Clube do Porto. Jogadores.